Seja muito bem-vindo ao Coração Desperta, eu sou Eliane Santos e estamos aqui em mais um dia da gratidão. Hoje é segunda-feira e vamos passar aqui mais uns exercícios. É claro que hoje não é segunda-feira, eu já dormi, mas tô gravando esse vídeo aí pra segunda-feira. Já estamos já na reta final dos nossos exercícios. E, gente, mais uma vez quero dizer, não tá fácil. Legal, porque se não fosse movimento da gratidão, movimento dos exercícios, eu acho que eu estaria com a mente bem... Mas é assim mesmo, vida que segue. Você lembra daquela listinha lá que nós fizemos lá no início dos nossos desejos? Hoje eu quero que você vá lá nessa lista de novo e olhe e vai tirar apenas 10 desejos dessa lista. As 10 coisas que você quer que se realize na sua vida. Volta e meia, parece que tem uns exercícios que são repetitivos, mas volta e meia a gente precisa ir nesses exercícios. Tem toda uma base, tem toda uma estrutura. Confia em lá. Então você vai lá escrever as 10 coisas que você quer que aconteça na sua vida e você não sabe como vai acontecer. Não importa, só escreve aí no papel. E nesse dia de hoje você vai andar o dia inteiro com esse papel no bolso. Você vai olhar esse papel dentro do caderno, na empresa, põe ali, se você passa o dia todo sentado na cadeira, põe ali do seu ladinho e fica olhando e fica agradecendo. Você vai ali agradecer por aquele que você mais quer que realize e você vai ficar naquele momento da gratidão e você vai ficar falsando ali. Você vai ficar, sabe? Naquela sintonia boa. Aí você vai fazendo. Cara, dá pra gente fazer essas coisas, a gente passar o dia trabalhando, fazendo as atividades do dia, mas a gente precisa estar sempre com o olho mais lá na frente. E esse olho mais lá na frente é na realização daquilo que a gente quer. Eu já trouxe vários exemplos de situações em que eu fui fazendo essas coisas e coisas começaram a se manifestar na minha vida. E recentemente eu me lembrei de algo que aconteceu, que demorou muito a ser, mas eu nem lembrava. O que aconteceu foi no ano passado. Quando eu estava no ensino médio, houve um passeio pra uma cidade chamada Diamantina. E todo mundo dizia que esse lugar é muito bonito pelas montanhas, pela cidade, não sei o que. Diamantina aqui na Bahia, tá? E eu fiquei doida pra ir. Só que eu era muito pobrinha na época e aí não deu pra ir. Aí tudo bem, vida que segue. Mas eu nunca esqueci de Diamantina. Nunca esqueci. Diamantina viveu eterno no meu coração. Assim como alguns lugares de Minas Gerais que eu quero muito conhecer. E se Deus quiser, isso também vai acontecer. E aí no ano passado eu fui visitar Paim. Já tinha 20 anos que eu não via Paim. Falei, vou ver Paim. E nesse caminho eu fui de cá com algumas pessoas. E a gente passou por Diamantina. E a gente fez uma pernoite em Diamantina. A gente conheceu a noite, a gente passeou lá em Diamantina. E no dia seguinte a gente foi embora. E eu não lembrava disso. Eu fui lembrar hoje quando eu tava me preparando pra fazer esse vídeo. Pra gravar esses vídeos. E aí eu lembrei, eu falei, poxa, se realizou. E eu há muito tempo atrás desejei isso no coração. Volta e meia vinha, né? Esse lugar, principalmente quando eu me organizava pra poder fazer viagem. Que eu queria muito conhecer a região de Minas Gerais. Eu queria fazer um tour por Minas Gerais. Também queria fazer um tour pela Bahia. Acabou que eu conheci Vale do Capão. Que era um lugar que eu nem sabia que existia. Era um lugar maravilhoso. Eu super recomendo o VAR. Conheci Vale do Capão. Conheci Morro de Pai Nácio. Fiz uma peregrinação lá no Morro de Pai Nácio. Conheci um pouco da história. Tive a oportunidade de sentar e conversar com o guia da região. Contou toda a história. Achei maravilhoso. Me senti assim. Senti como se a minha ancestralidade estivesse lá. Foi uma viagem inesquecível. Falei, poxa, eu realizei isso de uma forma que eu nem esperava. Sabe? E conheci pessoas que a gente fez a viagem de carro. Foi, poxa vida. E eu não lembrava disso. Então é assim. Você nunca sabe como vai acontecer. Mas primeiro precisa acontecer um desejo no seu coração. Você precisa ter essa consciência de que é necessário colocar no papel os desejos que você quer realizar. Esse é um tipo de exercício que todos nós devemos fazer. No exercício de ontem eu falei pra vocês que a gente precisa construir uma base sólida. Porque não é só a gratidão. A gratidão é um dos meios pra gente alcançar tudo aquilo que a gente quer. E a gente não pode esmorecer. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas a gente precisa entender que tem algumas situações que a gente acontece na nossa vida. Que é pro nosso bem. Que é pro nosso crescimento. E que a gente precisa ser como a temperança. Que é um arcano. Que é o arcano 14. Do tarô. A gente precisa ser a temperança. Gente, eu tô nessa energia do tarô. Eu tô estudando muito tarô ultimamente. Eu dou aula, né? Preciso criar novos métodos pra ajudar os alunos. E eu tô nessa energia assim. A gente precisa ser igual a temperança. A gente precisa ter paciência. Dosar ali os momentos. Vai vir momentos em que a gente não compreende muito bem. A gente precisa sentar. Respirar. Porque esse é o movimento da vida. Quando situações difíceis vêm pra gente. É pra que a gente crie raiz dentro da sabedoria. E a sabedoria, ela sempre vai nos impulsionar a tomar as melhores decisões nos momentos difíceis. Por isso, a gente precisa ter um equilíbrio. E não se vitimizar com as situações que acontecem. E não esmurecer. A vida é bela. A vida é linda. Tem também o lado. A gente precisa não só enxergar a vida no seu lado negativo. Mas também no seu lado positivo. Vou contar uma coisa pra vocês. Ontem aconteceu... Antes de... Não, não. No sábado. Aconteceram situações bem complicadas assim no trabalho. E eu fiquei bem chateada. Que se não fosse assim essa questão da gratidão. Eu estaria bem pior. E também se não fosse o tarot pra me auxiliar nesse momento. Muito difícil. Que sempre que tem uma situação muito difícil acontecendo. Eu recorro às cartas. Pra saber o que que tá acontecendo ali. E um direcionamento. E as cartas elas sempre são muito terapêuticas. Elas me mostram onde que eu tô errando. Elas me puxam a orelha. E num dia muito difícil. Uma pessoa do meu trabalho chegou e me trouxe um potinho de doce. Sabe? E ele não sabe o quanto que aquele gesto pra mim foi importante. Então ao mesmo tempo que a vida traz situações difíceis. Ela também traz o afago, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente tá ali na noite escura da alma. A vida vem e traz um presente. A vida vem e traz uma flor. Alguém chega e traz algo pra você. E aí eu trago pra você aqui uma reflexão junto com esse exercício. Se tá difícil aí do lado daí, né? Porque do lado de cá tá. Mas eu tô tentando contornar. Será que você tá percebendo que mesmo diante dessa situação muito complicada aí da sua vida. Você tá percebendo que a vida tá trazendo afagos pra você. Que a vida também traz pra você um lenço pra que você enxugue as suas lágrimas nos momentos de dificuldade. A gente precisa trazer esse olhar especial pras coisas da vida. Às vezes a pessoa faz um gesto tão pequeno a gente não consegue identificar ali que foi um gesto que poderia nos fazer bem. Seja o seu filho, que você chega num dia cansado e ele tem um desenho que parece tão insignificante, né? Às vezes parece muito insignificante um desenho ali e a gente só fala automaticamente. Ah, filho, tá bonito o desenho. E a gente não percebe que aquela criança, os sentimentos que ela colocou naquele desenho ali, ela provavelmente colocou alegria porque ela coloriu. Ela falou assim, olha papai, eu desenhei, eu e você e a mamãe. Então, são situações assim que a gente precisa ter um pouco mais de delicadeza. E que a vida possa ser delicada com você mesmo nos momentos difíceis. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês assistirem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.